Então, eu queria te pedir, camarote, para abrir aqui os trabalhos do assunto, para nos ajudar a entender o que aconteceu, por que que Jax Wagner votou do jeito que votou, sabendo ele, experiente que é, que o voto dele não seria interpretado como um voto individual, e sim o voto de um líder de governo. Natuza, eu vou primeiro te contar o que eu vi, tá? Quando Jax Wagner saiu do plenário do Senado e foi para o cafezinho do Senado, eu estava lá. Nunca vi o senador Jax Wagner tão abatido como na noite de quarta-feira. Ele estava extremamente abatido. Eu questionei para ele o que é que tinha acontecido, e ele deu uma justificativa padrão, que tinha sido negociado. Agora, dito isso, o governo não pode se acusar de ter feito corpo mole, por duas razões. O PT votou majoritariamente contra a proposta, até um senador, que hoje tem cargo de ministro, foi exonerado para votar contra a proposta, que foi o ministro da Agricultura, o Carlos Fávoro. Eu levantaria uma outra razão para o senador Jax Wagner ter votado a favor desta PEC. Música 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 Música